Olá criaturinhas, bom com vocês, bem vindos ao canal Minas, eu sou a Rá e hoje eu estou aqui de novo com o maridão de fazer-se, porque o vídeo de hoje nós temos um anúncio para fazer, tá certo? Tá certo. Não era para tu, tá certo, sabe desse, né? Nunca sei sabe. É assim, por incrível que pareça, é verdade, o vídeo de hoje é um anúncio porque nossa família aumentou. Verdade. E esse vídeo é um vídeo de anúncio barra nossa revelação, eu esqueci de fazer chá, a piada da gente tá tomando chá no vídeo, eu esqueci de fazer chá, eu sou uma Demetie. É, eu esqueci de fazer chá. Isso é o que dá, não tem produção. Eu me preocupo na voz própria, mas assim, parando com a pequena casal, o vídeo de hoje é para anunciar que nossa família cresceu, porque nós agora temos uma filhotinha. Essa é Leia! Essa trepecinha aqui, ah! Ataca ela, ataca ela! Essa trepecinha aqui, que não para quieta, é Leia, nossa nova filhotinha que a gente adotou semana passada, por isso que ela tá com a roupinha porque ela foi esterilizada no abrigo, e ela tá meio atacada no momento porque tá perto do jantar dela, aí Danisa? Ah, porque eu tô brincando com a cara dela aqui agora. É... Leia? Sim, deixa ela me morder, vai fazer o vídeo. É... Ela tem 10 meses, tá certo? A gente, a doutora, ela não briga. Ela tá maguinha porque ela tava na rua antes de ir para o abrigo. Tá com 5 anos, tá com 5 quilos. É, 5 anos. Como é que ela tem 10 meses? 5 anos? Ela é imortal. Ela tá com 5 quilos e meio, né? Uhum. 5 quilos e meio essa magueza. Uhum. Certo? Ela foi castrada no abrigo. A gente achou bem legal porque o abrigo aqui cobrou 150? 150. 150 euros, printando o Tyler. E ele sim já incluiu castrar ela, vermifugar, dar todas as vacinas, apapelada. Ela já veio com a roupinha... A cirurgia também. A cirurgia da castração. Uhum. Ela já veio com a roupinha pra impedir ela de ficar no meio dos pontos. Mas não veio com corrente. Não precisou. Só a roupinha já deu. Veio também com corrente. Veio com corrente e ração. Também deram ração sempre pra uma semana pra ela. Exatamente. Então foi super, super legal. E depois a gente gostou muito porque depois a gente pegou só 150 e já fez tudo isso. Shhh, tá bom. E depois a gente foi procurar o preço das coisas separadas e só pra castrar ela a gente ia gastar mais 200 euros. Se a gente não tivesse feito um abrigo. Para de cober a munha, mãe. Você vai comer esmalte assim, doida? Mas é essa trepecinha aqui que a gente tá com ela desde sexta-feira passada. Essa trepecinha maga aqui. Que ela é muito bem comportada. Normalmente é. No out, no pé na briga. Como vocês podem ver. Mas hoje acho que foi o primeiro dia que eu fui trabalhar, né? É. Foi o primeiro dia que ela passou sem tudo na casa, pelo menos o dia todo. E eu também fui trabalhar, então ela passou o tempo sozinha e tá atacada desse jeito. Exatamente. Tá com raiva da gente. Tá descontando a raiva da gente. Pois é. O único problema dela é que essa menina não aprendeu onde fazer xixi. A gente tá tentando ensinar, se preocupar. É. A gente tá lutando pra ensinar ela. O resto ela já sabe. Como vocês podem ver, eu crio cachorro daqui que eu tinha 50 anos de idade. E essa é minha primeira cachorra. Exatamente. Aí a pessoa toda vez que leva uma mordidinha, sabe aquela mordidinha brincadeira de cachorro? Ela leva uma mordidinha e fica... Não, mas o problema é que ela tava roendo minha unha e ela ia acabar comendo esmalte. E não é saudável que ela comendo esmalte. Tá bom. Parou, parou. Tá bom. Você já. É. Mas ela é bem comportadinha. É. Não late normalmente. Não late. Ela é bem caladinha. Quando ela não tá atacada assim, ela passa o dia todinho deitada, sacando o colo. Todinho. É. É um bebeite. E como toda salsinha, a gente não pode ficar deixando ela subir escadas. É. Vem pular e tal, por causa da coluna dela. Tá bom. Tá bom? Porque é teu coração. É. E... É... Como é que fala? Aí ela jogou treinada do abrigo de fazer só com a colo do lado de fora. Pois é. É tão bonita a menina. É verdade. É uma mocinha educada. Tirando o xixi, o rato dela faz do lado de fora. Graças a Deus. Ela é uma boa menina. Ela tipo... Ela é um mozinho. Ela é obediente, aprendendo os copandos. Eu tenho outra dote de rua em casa. No Brasil. Uhum. E... Lili. Deu muito mais trabalho que essa moça aqui. Tá. Aquela trombadinha da vada. Ui a cadeira. Adorava uma madeira. Mas... Essa daqui é até uma papeladinha tão bonitinha. Não? Eu adoro ficar no braço. É. Num dengo. Num dengo. Um dengo. Eu voltei hoje de trabalho. Eu demorei duas horas fora. Porque eu só dou uma hora de aula e volto pra casa. Meia hora pra ir. Meia hora pra voltar. Uma hora de aula. Duas horas fora. Ficou no meu colo num dengo menino. Parecia que eu tinha passado o dedo todo fora. Né? Pense numa cachorra dengosa. Mas quem vê isso tem que vê que ela... Ela adora menina. Ela adora dar esse dengo todo. Tava eu fazendo o almoço ontem. Essa menina. Tá cachada. Ah. No colo. Falando ficar em cima. Parecendo doutor Ivo. Que ruim. Fechim. Essa é a nossa filhotinha. Levanta ela. Ela apareceu. Ela apareceu pra câmera. Esse bebê. Ô bebê. Mamãe. Essa é a nossa filhotinha. De certo. Nova de sua família. É verdade. O nome dela é Leia, né? Mas a gente não colocou nenhum sobrenome não. Não. Só Leia. Leia. Até porque ela tem um primo Vader no Brasil. Isso. Que é um... Um Terranova. Um Terranova. Pequenininho. Pequenininho. Um doce. Mas ela é a nossa pequena rebelde. Verdade. 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 Ah. E ela tá tentando fugir do colo aqui. Tô tentando de ajeitar. Tô tentando de ajeitar. Mas é isso. Tá certo? As tias vão ficar dudas quando virem esse vídeo e descobrirem. Fato. E agora... Nós temos uma nova sobrinha. Ei Mirella. Não é Mirella? Não é Carol? Não é Tommy? Vai ter participações especiais. Não é Dona Erika? Não é Dona Zelda? Fato. E ela vai aparecer muito nos vlogs. Agora. Daqui em diante. Ei. 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 Ei.